Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é Giro da Diálogos do Sul, um resumão de tudo o que bombou nessa semana. E aí, prontos para o Giro? Aqui no Brasil terminamos a semana batendo um novo recorde na pandemia. O número de mortes por Covid-19 registradas entre quarta e quinta-feira chegou a 1.091, totalizando 184.827 no momento dessa gravação. O país não atingia esse patamar há mais de dois meses. Mas calma, galera, tá tudo bem. Não precisamos ter todo esse pânico e ansiedade que a mídia tá pregando, não é mesmo? Brincadeiras à parte, o que tem causado certa ansiedade nos negacionistas é a obrigatoriedade da vacina, em especial a Coronavac, imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan e o governo de São Paulo. Nessa sexta-feira chegaram 2 milhões de doses da vacina. Em todo o mundo, os negacionistas são até peixe pequeno perto da logística que é necessário para o armazenamento dos insumos. Enquanto os países mais ricos já adquiriram milhões de doses das vacinas, os mais pobres terão que esperar vários meses até obter a quantidade suficiente para assegurar a imunização da população. Para conter os avanços contra a vacinação, o STF autorizou, por 10 votos a 1, medidas restritivas para quem não se vacinar contra a covid-19. Para os ministros, a vacinação obrigatória não quer dizer que ela deva ser forçada. Eles entendem que as medidas restritivas são necessárias porque a saúde coletiva da população não pode ser prejudicada por decisões individuais. Quem não gostou nada disso foi Jair Bolsonaro, que criticou a decisão e alegou que o governo não vai ter vacina para todo mundo. Para o jornalista Leonardo Sakamoto, abre aspas, vacinar em um país de dimensões continentais já seria difícil em um governo cuja prioridade é salvar vidas e empregos e que segue as recomendações da ciência, mas no Brasil de Bolsonaro reinventa diariamente conceitos como incompetência e irresponsabilidade. Um juiz de primeira instância decretou o lockdown na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. No meio de uma pandemia, com casos crescendo dia após dia, cresce também o número de turistas que estão lotando as praias e de hotéis na cidade. Veja, em apenas uma semana, foram mais de 400 novos casos na cidade, um aumento de 3.775%. E o pior, a cidade não tem nenhuma UTI disponível. Os dados divulgados na terça-feira mostram a queda de cinco posições do Brasil, que passou de 74 para 84 no ranking, que são 189 países avaliados. Segundo o nosso parceiro, o Jornal Brasil de Fato, o cálculo é baseado em critérios relacionados à saúde, renda e escolaridade, tendo como base dados de 2019. Se os índices de desigualdade social fossem acrescidos a esse cálculo, o Brasil perderia 20 posições. Nessa semana aqui na redação, nós fomos surpreendidos por um relatório alertando que pelo menos 274 jornalistas estão encarcerados por causa do seu trabalho em 2020. Sendo que 117 deles estão presos nos Estados Unidos, que junto com Turquia, Egito, Arábia Saudita e China é um dos países que mais prendem jornalistas. Segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas, essa é a cifra mais elevada desde que a instituição iniciou seu monitoramento em 1990. Esse recorde também não é nada bom para Donald Trump, que com o reconhecimento da alta cúpula republicana sobre o triunfo de Joe Biden nas eleições presidenciais, ele está cada vez mais isolado em Washington, onde ali ele continua pregando suas fake news sobre irregularidades eleitorais. Outra coisa que chocou o Brasil nesta semana foi o vídeo gravado pela Câmara no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, no qual o deputado Fernando Cury, do Partido de Cidadania, é visto passando a mão no seio da deputada Isapena do PSOL durante sessão extraordinária da quarta-feira. Cury foi imediatamente repreendido pela deputada que registrou um boletim de ocorrência por assédio sexual e fez uma denúncia formal por quebra de decoro contra o deputado. Segundo nota do PSOL, outras parlamentares também já foram assediadas na Câmara. Abre aspas, a deputada Isapena é conhecida por atuar em prol do combate às violências contra outras mulheres, e afirma que a violência política e de gênero que sofreu publicamente na Lespe infelizmente não é um caso excepcional, dado que ela e as deputadas Mônica Seixas e Érica Malunguinho, do mesmo partido, já foram assediadas em ocasiões anteriores, diz a nota. Como não vivemos só de angústia e ansiedade, a boa notícia da semana veio da negritude, com a vitória de Jojo Todinho na Fazenda. O vencedor ou a vencedora da Fazenda 12 da temporada 2020 é você, Jojo Todinho! E Victor Alves, do The Voice Brasil. A voz vencedora da 9ª temporada do The Voice Brasil é... Vitor Alves! Assim, 2020 fez com que os maiores reality shows do país tivessem vencedores negros. Em abril deste ano, a médica Thelma Cis venceu o BBB20, que encheu nossos corações de emoção. Podemos citar outros nomes aqui, como a Mariana Gregory, que venceu o The Circle Brasil, e o Cauê Pena, que venceu o The Voice Kids. É de aquecer o coração, não é mesmo, gente? Será que os brasileiros estão finalmente aprendendo a votar? Essa produção é exclusiva para a Sinandes, e só é possível porque você apoia e acredita em nosso trabalho. Muito obrigada e até a semana que vem!